Fala meus nerds e minhas nerds, e aí como vocês estão? Bom, depois de ter assistido Dumbo, porque esse vídeo aqui vai ao ar depois, né? É, depois. Eu pensei, caramba, eu gosto tanto do Tim Burton e não tem uma lista no canal. Todos os canais têm listas, e o canal de nerd não tem. Como assim? Então eu pensei o seguinte, vamos fazer lista. E a nossa primeira lista é Tim Burton, ele vem primeiro. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, não sei se os outros canais funcionam desse jeito, mas a maioria funciona sim. E eu quero ressalvar que, ao final dessa lista, se você não estiver satisfeito, comente aqui, toca no sininho, inscreva-se no canal e comente com seus amigos nerds. Compartilhe, porque vai ficar bem interessante. E a gente vai trazer, se tiver bons frutos, né? A gente vai trazer outras listas pra vocês. Então, se vocês reagirem bem, a gente vai trazendo mais. E aí, vamos começar. Tô falando demais, né? Vamos começar com... Sim, eu tenho uma cola aqui, descaradamente, porque minha memória é uma bosta e eu não vou me lembrar. Vamos começar pelo pior, na minha opinião. Alice. Sim. Eu não sei vocês, mas... Eu não tava acreditando no que eu tava assistindo, gente. Eu fiquei... Olha, eu fiquei muito chateada. Eu não tava acreditando. Eu fiquei, gente, Tim Burton fez isso? Que bosta é essa? O que tá acontecendo, meu Deus? O que tá acontecendo com o Tim Burton? Meu Deus do céu. Fiquei muito... Pasma. Porém, né? Tá aí o filme. Saiu dois também, né? Não sei se vocês gostaram. Eu... Já desisti. Já tinha desistido do Tim Burton, porque fiquei bem... Bom... Em nono lugar, temos Frank Winnie. Assim... Tá em nono, mas... É um filme que eu gostei. Foi um filme que eu pensei... Sabe aquele filme que você vai assistir sem expectativa nenhuma? Eu fui sem expectativa nenhuma. Assisti Frank Winnie assim... Fui lá com a minha irmã, assisti... Gostei. Gostei bastante. Tem muito dele nesse filme, eu acredito. E... Eu fiquei satisfeita. Eu gostei bastante. É um filme legal. Gostei. Não é a mesma pegada de A Noiva Cadáver, que também tá na lista, mas... É um filme legal. Eu também fui sem expectativa. Se você for com muita expectativa, ultimamente é o que eu tô fazendo, né? Vai assistir com muita expectativa, depois você fica... Fudido, porque você tava lá com o hype lá em cima e... O filme é uma bosta. Ultimamente tá acontecendo muito isso, então... Tô indo sem expectativa nenhuma. Bom, em oitavo lugar, temos A Fantástica Fábrica de Chocolate. Sim. Oitavo lugar. Oitavo lugar pra esse filme, porque... É bom e é ruim, né? Porque não é um bom filme, assim. Mas diverte, né? Tem os upa-lufas lá, toda aquela viagem, então... Você acaba... É assistível. Olha, eu sofri muito com esse filme, porque eu não assisti nenhuma, nem duas, nem três. Sim, essa foi a área espirrando. Eu assisti mais de três, quatro vezes esse filme, porque minha irmã gostava, né? Não sei se a irmã de vocês mais nova, o filho de vocês, sei assim. Aquela criança que, quando gosta, pega gosto, né? Assiste. Assiste como se... Meu Deus do céu, fosse a última coisa... Ah, vou morrer. O que você quer? Eu quero assistir aquele filme o resto da vida. Tenho cinco minutos de vida. Assiste aquela porra lá. É incrível. Criança tem uma coisa assim, né? Com filme. Incrível. Bom. Em sétimo lugar, temos Dumbo, que nós já conferimos. E nós gostamos bastante, viu? Não é, Gustavo? Você gostou? Eu não sei. Gostamos bastante. Gostamos bastante. É um filme, assim, que... Também fui assistir sem expectativa nenhuma. Porque, pelo trailer, eu já fiquei com o cu na mão. Deu um cagaço, que eu fiquei... Ah, esse filmeiro, assim... Ah, bosta, esse filme aí... Quero não. E aí eu me surpreendi bastante. Tem todo aquele... Aquele jogo da Disney, né? Porque eles gostam de dar aquele... Aquele lemazinho final, que deixa a gente com o coraçãozinho apertado. Então, é uma coisa que você... É, dá pra assistir, porque é bom pra caramba. Família, né? É um filme de família. Tem uma fotografia ótima. Interessão, não é nem tanto. Mas é um filme que vale a pena. Mas não, calma, não vale. Levar seus filhos pra assistir esse filme três a quatro vezes. Assista só uma vez. Tá bom, já... Você já entende, já entrega a mensagem dele e tá ótimo. Bom. Em sexto lugar, temos... Sombra da Noite. Não sei se vocês assistiram esse filme. Mas aquele filme que o Johnny Depp, ele... A história dele é muito engraçada, porque ele... É um vampiro. E... Ele é amaldiçoado, na verdade, né? Aí ele vira um vampiro. E depois de muitos anos, ele volta. E ele volta, tipo... Na década de 1970 e... Quase década de 80. E aí tá, tipo, muito... Tudo muito colorido. Tem a televisão. Tem carros, né? E eles achando que só tinha cavalo. E a família dele é bem notável, né? A família que tem a... A fábrica de que que era mesmo? Pô, eu não lembro qual que é a fábrica. Se você lembra, comente aqui embaixo. Eu não lembro. Eu tenho um problema de memória maravilhoso. E aí ele... Tem a rival dele, né? Que amaldiçoou ele. Porque ele não gostava dela. E aí é muito engraçado. Porque tem as cenas, assim, de... Muita loucura. Que você fica... Gente do céu. Muita viagem. Muita loucura. Mas, assim, é um filme muito legal. Eu gostei muito. Eu ri muito. É um filme... Fantasticamente divertido. Gostei bastante. Dá pra chamar ele desse jeito. Fantasticamente divertido. É... Onde parei? Aqui. A Noiva Cadáver. Em quinto lugar. É um filme que eu adoro. Adoro, adoro. Esse filme eu assisti mais de cinco vezes. Mas foi porque eu quis. Não fui obrigada a assistir. Tanto que quando a minha irmã tinha... Já tinha noção do que era... Bom e do que era ruim. Eu fiz ela assistir esse filme. E não foi só uma vez. E todas as vezes que ela assistiu, eu assisti junto com ela. Fora as vezes que eu assisti. Então eu assisti esse filme para um caralho. Até hoje eu assisto. Tô lá passando de canal e... Opa. Tá passando. Vou ficar aqui. É igual aquele... Como é o nome daquele filme? Ah, De Repente 30, né? Eu não posso ver esse filme passando. Eu... Tiver final. Eu deixo rolar. Porque é um filme que eu gosto. Mark Ruhl falou ali. Adoro, adoro. Enfim, é... A Noiva ao Cadáver é um filme muito gostoso de assistir. É hilário. É delicioso. A história é uma delícia. Fora que ele é feito em stop motion, né? Então, leva tempo. Esse filme que leva tempo para fazer. Eu acho que eu tenho um apreço para o filme assim. Eu gosto. Em quarto lugar, nós temos o Batman. O Batman que tem aquele Michael Keaton como... Como Batman. E o Coringa. O Coringa que é o... Jack Nicholson. Hilário. O Coringa que nós sentimos falta. Não só de... Como a gente sente falta do Urtelager. Mas... É... Sim, eu falei errado. Briguem comigo. Meu namorado vai brigar comigo também. Porque eu não sei pronunciar. Não sou inglesinha. E... Eu gosto muito desse filme. Tenho um apreço por ele. Que ele é um filme maravilhoso. É um filme muito gostoso de assistir. Tem toda aquela construção do Coringa. Nossa, Michael Keaton como Batman está... Fodão, né? Não que eu queira ele agora como Batman, né? Que todas essas repercussões e especulações de quem será o próximo Batman. Qual... Como vai ser o próximo filme do Batman. Então, meio por fora disso. E eu acho que... Ele eu acho que não daria para ser o novo Batman. De novo. Mas o filme é muito bom. A produção é muito boa também. E eu adoro esses filmes antigos. Porque tem sempre... Toda a luta que tem. Tem aquelas faíscas, né? Parece um pouco Power Ranger. Eu gosto disso. Na verdade, eu também gosto bastante de Power Ranger. Também por causa disso. Adoro faísca. Adoro fogo. Todas essas... Putaria eu estou gostando. Ah, sim. Em terceiro lugar, temos Edward Mão de Tesoura. Esse filme é muito gostoso. Romantiquinho. Tem toda uma... Trama gostosa, né? Que... Cessão da tarde. Cessão da tarde. Coisa maravilhosa. E é um filme assim que você fica... Gente do céu. Que história bonita. Será que vai acontecer comigo? Não vai acontecer com você. Aqui no Brasil não tem neve, trouxa. Mas é gostoso de assistir. É muito gostoso. Eu adoro esse filme. Merece o ranking. Merece. Em segundo lugar, temos Os Fantasmas Se Divertem. Ou, como o Gustavo fala, Battlejuice. Não sei se eu falei certo. É. Tá vendo? Já tava corrigindo. Battlejuice. Mas é um filme muito gostoso. Porque, tipo... A história é toda em volta de um casal que... Eles morrem. E aí eles vão lá... Pra parte do além. E... Eles têm que aprender a ser fantasma. E eles não sabem... O que que tá acontecendo? Que uma hora eles estão vivos. Daqui a pouco eles estão num lugar que eles não conhecem ninguém. Tem um monte de gente bizarra. E eles ficam... E agora? E aí eles... São instruídos... A assustar as pessoas que estão morando na casa que era deles. E a única que pode ver é a filha do casal. Que também tá pensando em passar a casa pra frente, né? Se eu não me engano. Essa é a história. Aí é muito engraçado que tem aquela cena lá da música da banana. Aquela cena hilária. Aquela cena é uma delícia. E é aquele filme que você assiste centenas de vezes sem cansar. É um filme muito gostoso de assistir. A produção do Tim Burton tá maravilhosa. Tá linda. Tá uma delícia de assistir. Em primeiro lugar... Primeiríssimo lugar... Batman ou o Retorno? Sim. Com Michelle Pfeiffer como mulher gato. E o nosso gostoso Dendivito que tá velhinho. Bom, o Dendivito é velho desde quando a gente veio pra Terra, né? Eu nasci... É o primeiro filme que eu assisti... Que eu vi ele, que eu lembro. Bom, eu assisti o Batman, o Retorno. E aí eu assisti Matilda. No qual ele também tava muito bem. E ele fez parte também, né? Da produção de Matilda San Domingo. Nos créditos eu vi. Não sei se vocês sabem. Comentem aqui. Me orientem. Comentem. Façam bagunça. Que eu adoro isso. Mas assim... É um filme que... Cara, ele como pinguim, ele tá fantástico. A Michelle Pfeiffer tá maravilhosa como mulher gata. Tá uma loucura esse filme. Isso é uma maravilha. A delícia de assistir. E é bem cara, assim, sabe? De... Sessãozão da tarde. Aquele filme que você tá assistindo lá. Batman ou o Retorno. Maravilha de filme. A produção tá maravilhosa. Claro. Não se espera menos do Tim Burton, né? Eu não sei ultimamente. Agora... Deu uma caidinha que... Dói aqui. Dói de assistir às vezes. Bom, eu não posso deixar de citar o extremo de Jack. Que ele não... Ele não... Ele não dirigiu. Ele só... Fez todo o roteiro, né? Toda a história é dele. Então, ele faz parte. Mas não totalmente. Porque essa lista é... Sobre os filmes que ele dirigiu. Não o que ele escreveu. Estranho Muito de Jack. Estranho Muito de Jack é um filme que você tem... Eu tenho que fazer essa ressalva. Porque é um filme que eu gosto muito. Eu gosto muito porque ele também... Ele também é stop motion. Filme de 1900 e bolinha. Não vou lembrar agora de quando que ele é. Mas é um filme que eu também gosto bastante. Toda essa história de... De ter... Musiquinha no meio da trama. Né? Por isso que eu gosto tanto dele. Como gosto da Noiva Cadáver. São filmes que... Você fica encantadinho assim. Você fica com o olhinho piscando. É gostoso de assistir. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira lista do canal. Comente aqui embaixo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos nerds. E... Se você gostou... Peça mais! Até o próximo episódio, meus nerds e minhas nerds!